É uma pena, eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião na agência agora. Mas já matou a saudade, não matou? Você é um anjo, Lena. Não, não sou anjo. Eu apenas sei o valor que tem um pai e uma mãe. Mas tem gente que não sabe, né? É, às vezes a vida demora a ensinar, mas acaba ensinando. Pode estar certo. O que é isso, mãe? Eu tô aqui. Conforme nós marcamos, ela não disse que vinha pra cá? Eu pergunto o que é isso? Caio com a minha filha no colo. Tudo bem, Joyce. Eu tava passando, a sua mãe me chamou. Qual é o problema? O problema é que eu não quero. Eu não quero, eu não gosto, eu não admito que você veja a minha filha sem a minha autorização. Joyce, o que é isso? O que é isso, Joyce? Deixa de ser boba infantil, ele é o pai. Eu não tô falando com você, Marta. Mas eu tô falando com você. E não quero cenas dramáticas, aliás, nesse caso, cômicas e de mau gosto aqui na minha loja, entendeu? Isso aqui é um local de trabalho. Se a senhora tá afim de armar um barraco, vai ter que ser fora da loja. Marta, por favor. Que barraco que nada? Será que não dá pra gente conversar civilizadamente um pouquinho? Eu não tenho nada pra conversar com você. Você não devia ter feito o que você fez. Joyce, você acha o que? Que eu ia esconder a Alice do pai? Por que não? Por que não tá certo? Deixa, Helena. Esse é um problema que a gente vai ter que resolver de outra maneira. Ai, vai resolver como, hein, machão? Com a polícia? Com o advogado? Você não perde por esperar. Tô perdendo meu tempo, ficando aqui olhando pra sua cara. Eu vou embora. Mas gente, Joyce. Calma, Joyce. Você não vai sair nervosa desse jeito por aí. Eu vou voltar com você. Eu vou levar você pra casa. Você traiu a minha confiança. Eu não confio mais em você. Você não vai mais sair com ela. Ela não vai. Joyce, eu vim ao shopping e você sabia. O Caio trabalha aqui. O que que tem de mais? Eu não quero. Você não tem o direito de meter a sua filha numa briga de vocês dois. Não é justo nem pra ela, nem pra ele. Olha, Alice, olha. Atende a Alice. Joyce, por favor. Por favor, amor de Deus, Joyce. Joyce. Atrevimento seu, sim, senhor. Nós estamos de relações totalmente cortadas e você sabe muito bem disso. Deixa de ser boba, Joyce. Nem o nascimento de uma filha te faz crescer. É? Crescer pra você é o quê? Banca idiota? Shhh. Gente, assim vocês vão acordar, criança. Eu sei que eu tô cheio de você. Você não merece a mãe que tem, sabia? E nem o pai. E muito menos a filha. Ai, que gracinha. E o pai da filha eu mereço, por acaso? Joyce, vocês estão misturando tudo. Eu briguei com seu pai milhões de vezes durante o tempo que vivemos juntos. Nos separamos mais de 50 vezes e nunca, pode perguntar pra ele, nunca eu proibi, eu coloquei qualquer restrição à relação de vocês dois. Uma vez nós ficamos meses sem trocar uma palavra. Aliás, eu não podia nem ouvir a voz dele. Pois muito bem, ele chegava lá embaixo no prédio, tocava a buzina e você descia. Olha, eu arrumava você direitinho pra sair com ele. E eu recomendava pra você ser carinhosa com ele, não pedir muitos presentes, não abusar do amor dele por você. E quando você várias vezes na sua vida ficou doente, ele subia. Ele entrava, ficava no seu quarto, ficava na sala, na cozinha, usava a casa toda com você. E eu, eu me enfiava no meu quarto, ficava lendo, vendo televisão, porque eu não queria olhar pra ele, pra cara dele. É assim que a gente faz com os filhos quando os pais brigam, entendeu? Não precisa esconder, não precisa mentir pros filhos. Só que a briga não é com eles. Deus meu, como é que um anjinho como esse pode pagar por uma culpa que não tem? Muito bonito o seu discurso, mamãe. Só que o meu pai não se chama Caio, ele é um homem maravilhoso. Maravilhoso pra quem, posso saber? Maravilhoso pra você. Claro! Pois pra mim, muitas vezes, como marido, como companheiro, ele foi um lixo, um lixo completo. Então, o Caio também é um bom pai. Não tem nem comparação, mãe. Olha aqui, Joyce, eu não quero brigar mais com você, mas também não vou ficar bancando idiota, não. Eu gosto da Alice e quero ver a Alice sempre. E pronto! Pronto, uma pinóia! Pronto, uma pinóia! Você não vai mandar em mim! Não vai me dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer! Que história é essa? Eu não quero ouvir mais nada aqui! Meu Deus, acordou, criança! Não faz mal, não faz mal ela acordar. Tá na hora mesmo, dá de mal pra ela. Vem, menininho, vem. Vem embora. Eu vou pegar um táxi, eu vou embora pra casa. Fica, fica aí, fica! Fica aí conversando com o Caio, não tá se dando tão bem com ele. Não, você não vai sair assim. Ela tá chorando, ela tá com fome. Senta aqui, vai dar de mamar. Vamos, depois você vai comigo pra casa porque eu levo você, dá licença. Senta aí. O que que é? Vai ficar aqui me olhando, dá de mamar também? Joyce. Joyce. Não é bom pra ela dar de mamar assim, com você chorando. Faz um favor, mãe. Me deixa sozinha. Eu não vou fazer... Como é que eu... Você nem acha. Acredito. Eu te amo. Você pode que descerita a sua cabeça da minha cabeça.